E aí, tudo jóia? Eu sou o Chinito e estou aqui para mais uma videoaula muito especial do canal Esconderijo do Som. Hoje eu vou trazer mais uma batida aqui para o nosso dicionário de batidas de ukulele, tá certo? Mais uma batida pop, né? Que dá para você tocar muitas músicas com essa batida, tá ok? Então antes da gente começar... Afine seu ukulele, tô brincando. Antes da gente começar, quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal para que você se inscreva no nosso canal e já deixe o seu like. Muito simples, muito simples. Lembrando que a batida, né? Qualquer coisa a gente vai aprender, principalmente se você ainda não sabe, tem que treinar bastante. Tá certo? Eu gosto sempre de enfatizar isso porque eu quero que todos que acessem o nosso conteúdo consigam aprender a tocar. Olha o cachorro latindo. É o horário da percussão aqui no bairro. Vamos lá então. Você vai fazer o quê? Essa batida você vai dar um toque para baixo. Eu estou fazendo com a palheta, mas eu não estou fazendo com a palheta. O senhor vai fazer com a palheta com uma palheta bem molinha, tá? Então faz para baixo. Essa primeira batida para baixo vai ter uma duração maior. O tempo, ela vai durar um pouco mais de tempo, tá? Depois, cima, baixo, cima, baixo. Cima, baixo, cima, baixo. E aí de novo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Cima, baixo, cima, baixo. Como você deve treinar isso? Para educar a sua memória motora, primeiramente, você faz de uma maneira bem lenta. Para que a sua memória decore a... A sua memória muscular motora, ela decore a direção que você vai tocar. Você faz para baixo. Faz isso por uns 10 minutos, até que você decore bem as direções. E aí depois você pode pensar assim. A primeira, ela é mais longa e as outras duas são mais rapidinhas, né? E aí eu vou fazer aqui e você tenta me acompanhar, tá certo? Vou fazer um acorde de Dó maior aqui, para a gente treinar. Como todas as outras batidas, a gente pode tocar ela nessa velocidade. Vou tocar ela mais rápida. E mais lenta. E aí a gente pode tocar várias e várias músicas com essa batida. Espero que você consiga fazer essa batida. E claro, espero que também aí aumente, né? O seu desenvolvimento no Kulele. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, que nós vamos te responder. Se você conseguiu fazer, também deixa aqui nos comentários, que o seu feedback é muito importante para a gente. Se você está curtindo o nosso conteúdo, não deixe de compartilhar o nosso canal com as pessoas que você acha que também vão gostar. E assim, junto com a gente, levar mais aulas boas e gratuitas para várias pessoas, tá certo? Um abraço e até a próxima.